Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Sabe por quê? Se você não quiser ouvir minha mulher aqui Que Deus te pegue no meio da rua Sabe o nome que você fez que não é crente? Que isso é crente não Pê-lo Ele é Jesus Você é crente? Eu Sabe por isso? Não, você pode Não, eu sou crente não Pois é lá que eu quero que Deus pegue você Com o língua de fé Você está em casa Você está no meio da minha Aleluia Aí que o papo é de nunca Valeu mais Jesus Que foi mais caro Que é a jornada irmão Vocês sabem que esse bloco Quem quer fazer roda Falam assim Agora é bom Agora é o peixe que se chama E aquela igreja fechar Valeu que as caras milagres Antes de estreia Cada coisa que passa Está enchei o mar E se você não quer Estranho O peixe que quer Mas o marido dela Era lá Tô feliz Eu não estou entendendo O filho já estava Deu de uma universidade Hoje O outro pedido vai E o que já Tem uma coisa errada Quem Tirou a sua derrota Vai saber Com a ajuda Na tua história Você achou Que você estava pronto Vai lá Pega quem falou Na minha vida A vida que eu sou A vida que eu sou A vida que eu sou A sua história Fala pro teu dono Preocupa não Ai você fala Acho que o marido Deixa o microfone Vou embora Que foto Ele fez Tá dormindo Passar o pulo Vai na mão Isso é passageiro Isso é passageiro O que está A sua viagem É bem maior Do que a tua boca Você vai segurar E fala pra ele O que vai ser 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 Tem uma coisa estranha. Por quê? Eu posso estar enganado. Mas não vou te chamar de coisa que eu não vi. Por quê? Ah, não sei, eu acho que é uma questão formada pouca. Mas por quê? Eu não sei, eu não vi. Eu estou morrendo em que mais outra coisa. Ai, meu Deus do céu. Nós gostamos de três. Foi. Além dos deitados peradilhos. Foi mais do que com eles. Como é que é? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. 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 quem é fiel não morre quem é fiel não morre destino é uma eternidade mas o que vamos fazer verdade o Deus é o Deus é aquele que verdade tem oito que se eu te chamou para marcar uma geração porque você está correndo naquilo que vem contar a você pastor se eu tiver que perder peca pastor se eu tiver que abrir mão abra pastor que se eu tiver que desistir desista pastor se acure não sabe por que você pede aqui para vir lá você abre mão aqui e ele abre outra para você aqui se você desistir hoje porque não teve amanhã vai dar mas o que você não pode é deixar de ser uma geração que Deus chamou para ter de fé rapaz eu já ouvi muito disso eu desviei por falta de audição mentira eu cuspo acreditar que alguém olha pra mim e passou hoje na hora e fala assim eu disse que eu estava na vida mentira porque luta desvir o crente o desvir o crente é o pecado o pecado desvir o crente agora luta seja quem está na luta eu busco a mágica então está bem eu quero você me diz Jesus que ele ora deixe o marido que fala que vai ser o pecado taca a foto o pesador no cu não é verdade mas se marido de noite o pecado é só assim com o coração de mim é assim de amor nem do cu do meu filho se o jovem estiver trabalhando todo o dinheiro principalmente se ele põe a boca de fundo dinheiro que eles empregarem com essa não não posso ficar parado para melhorar eu tire de tudo já nem trabalhou o que ele chega era tudo é olha lá quando eu estava lá eu cantava até a chapa de mim ver colocando a bolsa agora que eu me parei que está pior não é que está pior ele está se chegando a viver o mínimo ele está se chegando para você para viver sabe como no limite nem de mais nem de menos no limite porque se ele te dá dinheiro você é porruda se ele te dá de mais você é de vida agora se ele tiver no limite você vai ficar na balança ele vai sair de propósito é a chuva aqui ele vai sair ele vai sair ele vai sair ele vai sair Obrigado.